Pode ser boa e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar E não se aprende nem um livro Basta ter coragem pra se libertar Viver, amar De que vale as luzes da cidade Senhor, meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de um mar Ouvindo os pássaros cantar Cantar Na bateria o chocolate Ouvindo os pássaros cantar Ouvindo os pássaros cantar Larga de ser boa e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Quem não se aprende nem um livro Basta ter coragem pra se libertar Viver, amar De que vale as luzes da cidade Tati, 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 Tati Se no meu caminho a luz é natural Rural, 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 rural Descansar na soltação da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim De você Vem Vem Que a sede de te amar E faz melhor Eu quero conhecer ao seu redor Preciso tanto te fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar nós dois Vem Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai Como vai Você